Esse é o vídeo mais importante que eu já fiz até agora. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e quer saber mais sobre o preço do Bitcoin, eu aconselho você a assistir esse vídeo até o final. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu vou sim fazer uma análise aqui do preço do Bitcoin, então fiquem tranquilos aí para todo mundo que está acompanhando o canal há mais tempo. Mas eu percebi que tem muita gente nova chegando nesse mercado aqui que está querendo comprar o Bitcoin só porque ele está aumentando de preço. Então eu quero recomendar aqui alguns conteúdos também para você que já está mais tempo nesse mercado, mas quer entender um pouquinho mais os fundamentos do Bitcoin, qual o problema que o Bitcoin resolve. Isso aqui eu considero muito importante para todas as pessoas que querem comprar Bitcoin. Você tem que entender o que você está comprando e esse também vai ser o objetivo aqui desse vídeo. Então pessoal, o fim de semana está chegando, tem muito tempo para você estudar. Vou recomendar um material bem bacana aqui, então assista esse vídeo até o final. Bom, vamos entrar aqui então no gráfico de uma hora primeiro. Pessoal, só comentários rápidos aqui, não vou fazer uma análise muito grande do Bitcoin. Eu comentei aqui no grupo de Telegram, nos alertos aqui, eu comentei sobre esse rompimento do Bitcoin. Então, primeiro pessoal, quem não está aqui no grupo de Telegram, aconselho você a participar. O grupo de Telegram está incrível, tem muita gente participando aqui, tem agora mais de 1.600 pessoas tocando ideias sobre Bitcoin. Também tem o grupo do Discord que eu também estou aos poucos criando aqui, vamos ver que o pessoal prefere usar, mas o Telegram está mais completo. Então, eu estou botando alertas aqui do preço do Bitcoin, onde eu vejo que tem rompimentos interessantes. E esse rompimento aqui ontem, eu postei ele acontecendo e comentei ele enquanto ele estava acontecendo. Eu falei para vocês, o volume está caindo aqui, está tendo uma queda no volume, com essa resistência aqui, o Bitcoin batendo várias vezes nessa resistência. Então, estava a ponto de romper e foi exatamente o que o Bitcoin rompeu nessa região aqui e chegou nessa região de resistência aqui, que eu comentei no outro vídeo do canal. Essa região que seria bem importante, que é a região da retração do Fibonacci nos 65%. Então, se você não assistiu esse vídeo aqui, assista esse vídeo, porque essa região aqui é uma região muito importante do Bitcoin. O Bitcoin tem que conseguir ficar, fechar o semanal acima dessa região vermelha aqui, porque se o Bitcoin não fizer isso, a gente pode ver uma correção maior do que a gente viu aqui até agora. Então, pessoal, esse é o nível importante, então assista o vídeo que eu recomendei. Então, pessoal, por que essa região aqui ficou importante? Por dois motivos. Aqui essa retração de 65% é a região do Golden Pocket, que eu comentei várias vezes aqui também no canal. Mas também, pessoal, se a gente puxar aqui o CPR, que é um indicador que eu gosto muito de usar, essa região aqui é a região do CPR no R2, no R2 mensal, que está nos 67 mil dólares. Então, aqui o Bitcoin provavelmente vai ter um suporte bacana, é uma região que, se você estiver trabalhando, vale a pena botar um stop loss nessa região aqui, porque eu acho que aqui, um pouquinho mais abaixo, inclusive, aqui provavelmente o Bitcoin vai ter um suporte bem forte nessa região, é isso que eu estou imaginando, tá bom? Obviamente, se ele romper essa região para baixo aqui, pessoal, daí vai ser problemático. Ele poderia testar essa região mais ou menos aqui, essa região seria uma região que o Bitcoin poderia testar, que aqui ele tem um suporte interessante, que ele bateu várias vezes nessa região, mais ou menos aqui nos 35 mil dólares, mais ou menos. Então, dá uma olhadinha aqui nas linhas de suporte e resistência, porque aqui ele poderia voltar a testar. Senão, a gente pode ver o Bitcoin corrigindo ainda mais, tá? Então, isso que eu estou ficando atento aqui e vou atualizar vocês nos alertas do Telegram, tá bom? Mas qual que é o alvo aqui no curto prazo? Meu alvo no curto prazo é o Bitcoin agora buscar a região do R3, o CPR mensal, tá? Que está aqui nos 44.775 dólares, tá? Eu falei desse alvo aqui nesse vídeo, então assista esse vídeo se você quiser saber um pouco mais, tá? O Bitcoin estava a ponto de buscar esse alvo aqui, mas ele teve esse dump, que eu comentei também no canal sobre esse dump, né? Então, agora a minha previsão é que o Bitcoin rompa essa... É um achismo, tá? Estou aqui no achismo aqui porque não tem uma análise técnica nesse sentido para mostrar isso agora. Mas o Bitcoin poderia romper essa região aqui agora dos 42 mil dólares, tá? Seria interessante fazer isso aqui. Rompendo isso aqui, pessoal, o alvo obviamente vai ser na região dos 44.775 dólares, tá? Então, essa aqui é uma análise de curto prazo, bem rápida, porque esse vídeo vai ter muito conteúdo. Eu quero fazer isso aqui de forma mais rápida, tá? Novidades, eu vou botar na alerta do Telegram, tá bom? A longo prazo, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Essas correções a gente vai ter a qualquer momento, tá bom? Então, a história do Bitcoin, esse aqui é o gráfico da BLX, tá? Aqui a gente vai ter correções de 30% acontecendo, isso aqui sem dúvida nenhuma, tá bom? A questão é o seguinte, ó. O que é esse gráfico que a gente pode ver aqui nas curvas de crescimento do logaritmo do Bitcoin, tá? O Bitcoin está querendo buscar, tá? Se ele ficar acima dessa região que eu comentei no outro vídeo ali, tá? O que eu comentei era o vídeo mais importante que eu tinha feito no canal anteriormente. Então, se o Bitcoin romper agora, ficar acima dessa região que eu comentei ali dos 37.500, ele conseguir fechar o semanal acima dessa região, ele vai continuar subindo aqui, pessoal, até buscar esse topo aqui, tá? Nessa região aqui dos 100 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha previsão para esse bull market, né? Para a Corrida dos Touros, o Bitcoin, se tudo continuar assim, tá? Com a pressão de dinheiro, o mercado como está acontecendo no mundo, como está agora, o Bitcoin vai buscar esses 100 mil dólares de forma muito fácil aqui, tá? E eu acredito que isso pode acontecer até maio desse ano, tá? Maio, junho, esse ano o Bitcoin poderia buscar a região aqui dos 100 mil dólares, tá bom? Então, isso aqui é um achismo meu. Tem muita coisa que pode funcionar, tá? Mas esse aqui é um alvo bem interessante. A gente pode ver que o Bitcoin, quando estava aqui nessa região em 2017, ele estava na faixa de 1.200 dólares, ninguém ia imaginar que o Bitcoin ia buscar 20 mil dólares. Ninguém imaginava isso, né? Eu não imaginava isso. E eu tinha Bitcoin na época, eu não imaginava que o Bitcoin poderia fazer isso, né? Agora tem muita gente que não imagina o Bitcoin buscar 100 mil dólares, tá? Mas eu fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás. Eu falei que o Bitcoin poderia buscar 100 mil dólares. Eu vou deixar o link também nesse vídeo aqui, tá bom? Um vídeo antigo meu. Mas essas linhas da curva de crescimento do logaritmo mostram também que o Bitcoin pode buscar aqui nesse próximo ciclo a faixa de 100 mil dólares, tá bom? Então, essa é a análise de curto e longo prazo para você ficar atento, tá? Eu não quero me prolongar aqui muito. E, pessoal, também queria falar rapidamente aqui sobre a dominância do Bitcoin, ó. A dominância do Bitcoin está perdendo força, tá? Então, isso aqui a gente poderia... Perdendo força, não. Ele até se recuperou aqui, ele estava nessa região, ele subiu. Agora aqui, vamos ver se ele vai conseguir se manter nessa região aqui de suporte, né? Mais ou menos aqui, está tendo um suporte interessante, ó, aqui. Então, tem tempo ainda para eu passar o material para vocês das altcoins, tá? Eu estou compilando aqui um estudo sobre altcoins para passar para todo mundo. Então, minha recomendação, se inscreva na lista de e-mails aqui do canal, tá? Eu estou deixando o link aqui na página de bônus também. Então, eu aconselho você a se inscrever, tá bom? Eu vou deixar sempre na descrição do vídeo aqui, no comentário fixado, todas as dicas que eu estou dando para todo mundo aqui. E, pessoal, também aqui, ó, não se esqueçam, na página de bônus tem aqui a Bybit, está oferecendo 620 dólares de bônus, tá? Para quem faz, opera futuros, Bitcoin tem experiência. Eu aconselho a aproveitar esse bônus aqui, que é o maior bônus do mercado. A Bybit é uma corretora boa, então vocês podem clicar aqui nessa interrogação da página, aqui explicando como funcionam esses bônus, tá? Os bônus vão ocorrer no dia 20 de fevereiro. Isso aqui é margem gratuita de trade que eles dão para todos os traders que forem usar a Bybit e quiserem aproveitar esse bônus, tá? Então, basta você se inscrever na Bybit com esse link aqui, tá? Clicando na página, nesse link dessa página aqui, tá? E usando esse código aqui de export e fazendo depósito mínimo aqui, você ganha essa margem gratuita para fazer a operação na Bybit, beleza? Mas, pessoal, o motivo que eu queria falar nesse vídeo aqui agora, eu queria agradecer primeiramente a todo mundo aqui por estar deixando um like aqui no canal, tá? O meu vídeo teve 1.200 likes aqui, ó, 1.238 likes, tá? Então, muito obrigado para todo mundo que está participando aqui do canal. E eu queria responder aqui, o que me motivou a fazer esse vídeo hoje foi essa pergunta aqui, ó, do canal. A pergunta aqui do Roberto Martins, ó, falando que ele quer saber nós aposentados com rendimentos cada vez mais minguando precisamos de dicas para investir e tirar algum lucro, tá? Pessoal, eu fiquei preocupado, isso aqui me preocupa muito, tá? Porque eu vejo cada vez mais pessoas segurando, né, dólares, reais e cada vez mais vão ver essas moedas Fiat perdendo força, tá? Então, essa aqui é o que eu quero falar um pouquinho mais nesse vídeo, tá? Alertar todo mundo que está querendo entrar nesse mercado e entender por que a importância do Bitcoin, tá? O Bitcoin está aí para resolver um problema, né? Porque o ouro a gente não consegue resolver mais. O ouro está ficando já para trás, tá? O ouro, prata, esses metais preciosos que várias pessoas estão comprando para poder você manter, né, o seu patrimônio, né? Porque a gente sabe que as moedas fiduciárias, né, o dólar real, ao longo do tempo a gente tem inflação, elas vão perdendo valor. Então, se você segurar dólar real no colchão, você está perdendo dinheiro, tá? Mesmo no banco, em qualquer lugar, hoje em dia você está perdendo dinheiro. Isso está acontecendo com o dólar, vai ficar pior ainda para o real, tá bom? Então é importante você entender qual que é o problema que o Bitcoin resolve. Eu quero deixar algumas recomendações para você aqui nesse vídeo, tá bom? A primeira aqui, ó, pessoal, foi muito interessante esse ano aqui, eu estava com um cara do DM Crypto aqui, o Chris, tá? Então a gente estava aqui em Bangkok, para quem não sabe aqui, eu moro aqui em Bangkok já faz algum tempo, eu estou morando na Tailândia há mais de um ano, quase um ano na verdade. Então aqui, ó, nesse vídeo aqui, estava com o Chris aqui em Bangkok, né, o canal dele é o número um de Bitcoin aqui no mundo, tá? Estava aqui com ele na China Town aqui em Bangkok. E ele estava falando aqui, ó, a all-time high do Bitcoin iminente, a gente estava lá na China Town, o pessoal estava, todo mundo comprando ouro, porque tinha muita impressão de dinheiro nos Estados Unidos, tá? Eu conselho você a assistir esse vídeo aqui do Twitter, do Twitch do MM Crypto, tá? Muito interessante. E o MM Crypto, ele fez uma entrevista aqui com o Michael Taylor, que é o cara da MicroStrategy. Esse cara aqui, ó, ele comprou, não sei quantos bitcoins, mais de 10 mil bitcoins, comprou muito bitcoins, porque ele começou a entender a importância desse bitcoin. E o Chris aqui do MM Crypto, ele entrevistou, ele fez uma entrevista aqui no canal dele, tá? Eu pedi, mandei mensagem para ele aqui agora, libera a legenda aí no vídeo, para que eu quero que o pessoal do Brasil assista esse vídeo. Pessoal, assistam esse vídeo com o Michael Taylor aqui no canal do MM Crypto, porque essa entrevista aqui, o conteúdo está muito interessante, vale muito a pena vocês assistirem, tá? Isso aqui realmente é um conteúdo que eu gostaria de ter na minha mão muito tempo atrás, tá? Porque isso aqui realmente vai ajudar muita gente, tá bom? Então, se inscreva também no canal do MM Crypto, tá? Ele só tem conteúdo em alemão e inglês, mas é um canal bacana, tá? E esse conteúdo aqui eu pedi para ele já botar as legendas para todo mundo poder assistir em português, tá bom? Então, aqui em Bangkok a gente estava vendo, todo mundo estava desesperado comprando ouro, tá? Tinha muita gente em fila querendo comprar ouro desesperado, porque viu que o dólar está a ponto de entrar em colapso, né? E o dólar é muito importante para o cenário mundial, né? A gente está vendo cada vez mais, eu mostro direto no canal aqui, né? O dólar perdendo força. Então, quando surgiu um monte de notícia, a gente viu a inflação, o dólar começando a perder força, as lojas de ouro aqui lotaram, tinha gente comprando ouro sem parar, pessoal, tá bom? Então, assistam aqui o tweet do MM Crypto e também assistam também aqui esse vídeo do canal dele que está muito, muito bacana mesmo, tá bom? O que mais eu quero comentar com vocês, pessoal? Outro conteúdo interessante aqui que eu quero comentar com vocês é esse conteúdo aqui desse site, tá? Do goldensilver.com, tá? Mike Maloney, esse cara aqui tem um documentário muito bacana. Aconselho que você assista esse documentário no final de semana, tá? São 10 episódios, se não me engano. Esse documentário aqui é um dos materiais que mudou a minha vida, tá? E também me motivou a fazer o canal, tá? O Chris também aqui é um cara que me motivou a fazer o canal, tá? E realmente me motivou muito a fazer o canal. E também esse documentário aqui me motivou muito mais, tá? Porque, cara, você entendendo o dinheiro, o objetivo do meu canal é ajudar o máximo de pessoas a acordar para a realidade porque a gente está a ponto aqui, tá? O dólar está em alguns anos, eu acredito que em 10 anos aí, em menos de 10 anos, o dólar pode entrar em colapso, pessoal, tá? Então é importante você entender o que é o dinheiro, tá? Aqui no canal do Mike Maloney, ele tem aqui, ó, o seu patrimônio, né, o seu tempo é a sua liberdade, né? A sua fortuna é o seu tempo, é a sua liberdade. Então é muito legal esse documentário aqui. São 10 episódios curtos, é interessante, tá? A qualidade é fantástica, eu aconselho vocês assistindo no final de semana. Esse documentário aqui também me inspirou para fazer o canal, né? O meu canal, vocês vão ver aqui também, né? Real Money, Our Freedom, né? Então eu falo de liberdade aqui. Inclusive esse fim do canal e começo do canal também aqui, ó, eu olhando para esse prédio aqui que é o Parlamento lá na Romênia. Se vocês souberem mais do Parlamento na Romênia, né? A história da Romênia lá com o comunismo, enfim, né? Todos os problemas que os políticos trazem, né? O controle do dinheiro. Então eu estava lá no Parlamento na Romênia refletindo sobre esse assunto, né? Então fiz esse vídeo, não estava nem pensando em fazer o vídeo para o canal. E esse vídeo aqui encaixou certinho, né? Ficou muito bacana mesmo. Então o meu canal, a ideia é essa aí, tá? Eu quero trazer também ideias sobre Bitcoin, não sobre o preço também, mas poder ajudar todo mundo a entender mais sobre o porquê a importância do Bitcoin. Então estude esses conteúdos que eu estou passando para vocês aqui, que vale muito a pena, tá bom? Um livro que eu recomendo para todo mundo poder estudar aqui, ó, esse livro aqui da criatura de Jekyll Island, tá? Esse livro aqui é fantástico. Vocês vão entender um pouco mais sobre os bancos centrais, tá? Isso aqui vale muito a pena, recomendo todo mundo estudar. Então pesquise aí, não sei se esse livro tem em português, tá? É um livro bem bacana. Também tem a versão aqui para crianças, né? Se você tiver filho aí e quiser fazer com que seu filho entenda mais sobre o que está acontecendo no mundo, tá? Vale muito a pena ler esse livro aqui. Algumas pessoas falam de teoria da conspiração. Pessoal, isso aqui é a maior... Os bancos centrais, na minha opinião, são a maior fraude do século, tá? Essa aqui é a minha opinião. Eu posso deixar aqui para todo mundo saber a minha opinião, tá? Então, aqui esse livro escancara essa fraude, tá? E mostra para vocês qual a importância de você proteger esse patrimônio. E não vai ser com dólar, não vai ser com real, tá? Vai ser se protegendo com hard money, vai ser com bitcoin, ouro, tá? E o bitcoin, na minha opinião, ele é muito melhor que ouro, tá bom? E nesse vídeo aqui, no vídeo aqui do canal do Chris aqui, nessa entrevista que ele fez, o Michael Saylor falou por que o ouro é muito melhor que o bitcoin. Vale muito a pena assistir esse vídeo, tá bom? Então, pessoal, também aqui esse livro aqui, do Michael Saylor, também tem... Michael Saylor não, o livro do Jackal Island aqui, também tem vários vídeos no YouTube. Se você não gosta de ler, tente pesquisar sobre o Jackal Island aqui, esse livro, tá? Porque tem muita informação interessante. Aconselho todo mundo a dar uma estudada sobre isso aqui, para você entender a importância do bitcoin, o que o bitcoin resolve, né? Isso que é interessante. Aqui o criador, o Satoshi, o criador do bitcoin, quando ele criou lá o bitcoin, no bloco inicial, né? O bloco de gênesis do bitcoin, ele deixou uma mensagem escrita aqui, né? A mensagem foi essa notícia aqui do New York Times, falando que... Aqui tem outra tradução aqui em português para vocês, ó. Aqui ele deixou, ó. O tesouro britânico à beira do segundo resgate bancário, entendeu? Então, essa foi a mensagem do Satoshi quando ele criou o bitcoin, tá? Então, o Satoshi criou o bitcoin, criou essa beleza toda, né? Essa estrutura fantástica aqui, que é um sistema que se autorregula, né? A internet com participação de todo mundo. Então, qual foi a razão aqui do Satoshi ter criado o bitcoin, né? Então, aqui, ó. Eliminar a necessidade de intermediários, como os bancos, criando uma moeda voltada para as pessoas. Esse aqui é o objetivo do bitcoin, te devolver a liberdade, tá? Então, eu aconselho você a dar uma lida aqui nesse artigo, tá? Tem vários outros artigos também sobre isso. Eu vou deixar todos esses links aqui na descrição do vídeo, tá? Eu aconselho você a dar uma olhada também aqui no bloco de Gênesis, né? Para entender um pouquinho mais sobre a criação do bitcoin, tá? Tem muitos outros materiais na internet, tá, pessoal? Eu aconselho você a dar uma olhada. Deixa eu ver o que mais aqui que tem para vocês. Aqui também, pessoal, sobre o Great Reset. Deu uma pesquisada sobre o Great Reset, tá? Não quero entrar muito nesse assunto aqui no canal, tá? Mas vale a pena você dar uma olhadinha sobre isso aqui, sobre pandemia. Isso aqui envolve a pandemia, dólar, dinheiro, controle de dinheiro. Tem muita coisa envolvida aqui. Você tem que começar a estudar e tirar suas próprias opiniões, tá? Não vou comentar minha opinião aqui muito sobre esse assunto. Eu ainda tenho muito o que estudar, tá? Eu sou aqui só uma pessoa que está cada vez aqui me informando mais e passando para vocês o que eu vou aprendendo aqui, tá bom? Então, pessoal, essas aqui são as recomendações que eu tenho nesse vídeo dar para vocês, tá? Eu não quero deixar o vídeo muito longo aqui. Eu vou deixar todas as recomendações aqui na descrição do vídeo também, no comentário fixado. Eu vou deixar na descrição do vídeo, então você pode acessar aqui todos esses materiais, tá? Eu aconselho que você estude sobre o Bitcoin e assista esse documentário do Mike Maloney. É um documentário que mudou a minha vida, tá? Eu gostaria de ter assistido ele muito mais tempo atrás para poder entender como funciona o dinheiro. Ele vai falar mais de ouro e prata, mas quando vocês entenderem que o Bitcoin é melhor que ouro e prata, vocês vão ver que, entendeu por que o Bitcoin tem valor, né? É isso que é interessante, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu espero que tenha ajudado a mais de pessoas aí. Estudem o final de semana, pessoal. Quinta-feira hoje, falta mais um dia para o final de semana. Final de semana, pegue esse material aí e estude, que com certeza você vai estar se ajudando, né? Vai ajudar a sua família a proteger o patrimônio de vocês aí, tá bom? Então, um abraço e vejo vocês aí muito em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho